Não fale nada agora pra mim, deixa assim, dê mais um tempo, Espere o coração decidir, o que vai ser depois, desse momento, Será que é pra sempre, será que é eterno, pingos de verão, ou chuvas de inverno, Eu não quero me enganar de novo, não quero lágrimas caindo em meu rosto, Só o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, não fale nada agora pra mim, Deixa assim, dê mais um tempo, espere o coração decidir, O que vai ser depois, desse momento, Será que é pra sempre, será que é eterno, pingos de verão, ou chuva de inverno, Eu não quero me enganar de novo, não quero lágrimas caindo em meu rosto, Só o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, Sem amor ou só paixão, o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, Eu quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga aí, eita menina O bom da briga é os beijos depois da briga né senhor, se tiver volta né Tem muita gente que se fala e o trem fica Fica acabado mesmo, ô tristeza viu No meio da conversa, seu caso terminando Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando E a lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada Que a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor, que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E julga nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa, que agrada o serro amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar E depois de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E chorando me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver E não te ver E essa é uma das músicas mais apaixonadas Que eu conheci em toda a minha vida Vamos lá As luzes da cidade cinza Flareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos salas Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Ariando a fonte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eita, paixão, hein? Tudo demais? Oh, menino, quem gostou Lá de palma, pô, palma Obrigado, gente É de madrugada Estou sozinho em casa No peito No peito uma dor Chama o seu amor Queima o feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima o feito brasa Estou aqui sozinho Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sózinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Dama o seu amor Queima o feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Você do meu lado Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu soco assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você Venha-lhe impor regras em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz E se eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Obrigado As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos solos Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação 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 A paixão Que lindo demais Alô, menino Quem gostou, bate palma Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fui olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Fui olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Fui olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Se aprendi amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Hum, 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 hum Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Morrendo de amor por ela É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não for cotó Canta, povó Rapaz, eu não escuto essas moras apaixonadas A vontade de cair no choro Só não choro que eu fico com vergonha de vocês Todo dia no choro Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor Um velho Um velho Um velho Um velho Um velho Um velho Obrigado.